Muita gente me manda mensagem no Instagram, principalmente, querendo saber qual é o melhor exercício para dor lombar. Nesse vídeo eu resolvi falar para você qual é o melhor exercício para você prevenir e tratar dor na lombar. Então fica comigo até o final, você vai aprender agora. Não é dúvida para ninguém que exercícios são as melhores formas que a gente tem para prevenir e tratar dor na coluna lombar. Mas aí o que acontece muitas vezes é que quando as pessoas escutam isso, elas tomam duas posições e as duas tendem a cair num erro muito grande. A primeira posição é quando a pessoa decide, ah, exercício é bom, então eu vou calçar meu tênis e já vou começar a correr hoje. Ou ela fala assim, ah, então eu vou me matricular numa academia amanhã para tratar a minha dor e ela vai para fazer musculação para melhorar a dor dela. E aí existe uma grande chance da pessoa que se segue por esse caminho, se frustrar, porque às vezes o quadro dela não é para aquilo ali naquele momento. E a segunda ação que as pessoas tomam é experimentar fazer alguma coisa e que não dá certo. E ela acha que exercício de fato para ela não funciona, porque quando ela faz exercício a dor dela aumenta. E eu te falo que esses dois caminhos são errados, você não deveria fazer nenhuma dessas duas coisas. Nem achar que qualquer coisa vai resolver sua dor agora e nem simplesmente achar que nenhum exercício vai resolver sua dor. Quando você vai buscar entender qual é o melhor exercício, né, ou como que você consegue através de exercícios melhorar a sua dor, tem dois pontos que você tem que considerar. Ponto número um, se você está em crise de dor no momento. E ponto número dois, se você não está em crise de dor nesse momento. Então, ó, vamos começar por esse segundo, que aí depois vocês vão entender o melhor exercício. Para quem não está com dor no momento, ou seja, a pessoa, ela tem lá um diagnóstico que foi passado para ela, talvez de hérnia de disco, talvez de espondilolistese, talvez de artrose ou qualquer uma dessas coisas. E ela já teve alguma crise no passado e vem vivendo a vida no sedentarismo. Mas, nesse atual momento, essa pessoa não está com dor. Ela está vivendo bem, está conseguindo fazer as coisas dela, não está em crise, já teve algumas crises no passado, de vez em quando aparece alguma coisa. Para esse tipo de pessoa, existe uma maior probabilidade dela começar a fazer uma atividade física e se dar bem. Então, por exemplo, ela pode procurar um pilates, uma musculação, uma natação, começar a pedalar, qualquer uma dessas coisas. Lógico, melhor que seja com um acompanhamento de um educador físico para qualquer uma delas. No caso do pilates, também pode ter junto um fisioterapeuta. E aí, ela aproveita esse momento que ela está sem crise, que ela está bem, ela começa a fazer atividade física. Ela tem uma grande chance de se dar bem com exercícios dessa forma. Ah, Felipe, nesse caso, qual é o melhor? O melhor é aquele que você consegue ir com mais frequência, que você goste de fazer, que seja mais fácil para você. Então, não tem uma modalidade que é melhor do que a outra. O melhor é você fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele das pessoas que, no momento, estão com uma crise de dor. Elas estão vivendo, nesse momento, uma dor. Esse grupo de pessoas não dá para ir para a academia agora. Esse grupo de pessoas não dá para ir para o pilates agora. Não dá para ir pedalar, correr agora. Não é o momento disso. Esse grupo de pessoas, a gente vai ter que tratar essa crise, esse momento de dor dela primeiro. E como que é feito isso? Através de uma exposição gradual. Existem movimentos, exercícios que são específicos, que, de forma direcionada, que, de forma dosada, ele vai conseguir reverter aquele quadro. Talvez tenha lá um bloqueio de movimento, alguma coisa desse tipo. E o exercício específico, ele vai conseguir romper aquilo, de forma que a pessoa melhore no longo prazo. E aí, depois sim, quando ela chegar no outro patamar, que ela está sem dor, ela vai ser encaminhada igual o grupo 1, que é para fazer uma atividade qualquer que ela ache melhor. Então, para esse grupo de pessoas aqui, quando você pergunta assim, ah, qual é o melhor exercício, então, para eu que estou com dor? O que eu tenho que fazer? O melhor exercício para esse grupo de pessoas é aquele exercício que o fisioterapeuta avaliou e prescreveu para você. Então, se você já passou por um profissional e ele te avaliou, falou, olha, faz esse exercício A, B e C aqui, você tem que fazer o exercício A, B e C na frequência, na dosagem, tudo que foi indicado para você fazer. Agora, se você não passou por um profissional ainda que definiu qual é o exercício, se a sua coluna tem ou não uma preferência direcional, porque na maioria dos casos que a gente avalia o paciente, a coluna vai ter uma preferência de direção. Então, algumas pessoas, a coluna, quando entra em flexão, alivia, então você repete aquilo, vai aliviar, outras vai ser extensão, outras vai ser movimentos laterais. Então, ou seja, depende do que é encontrado na sua avaliação. Mas, se você está fazendo um exercício na preferência direcional da sua coluna, com uma dosagem certa, numa frequência certa, o resultado vai vir. Então, o melhor exercício para o grupo de pessoas que está com dor no momento é aquele que o fisioterapeuta avaliou e entendeu o que você está precisando. E, para o grupo de pessoas que não está com dor no momento, é qualquer exercício. Você pode ir para musculação, para o pilates, fazer bicicleta, crossfit, aquilo que você achar melhor, que for mais fácil para você, que você gostar mais, que esse é o caminho. E, se você faz parte desse grupo que, no momento, está com crise, quero te convidar para visitar o meu site, entre em contato com a gente lá, procure saber como é que funciona a minha consulta online, como é que funciona a minha consulta presencial, que eu tenho certeza que, se você fizer uma consulta, eu poderei te ajudar a sair desse estado de crise e te trazer cá para o grupo número 2, que é o grupo que já pode fazer uma atividade física. E lembre-se, para qualquer um dos grupos, o exercício é a chave. E o melhor é aquele que você precisa no momento. Cada caso é um caso e ninguém melhor que um profissional para te avaliar e te ajudar. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixem um curtir, compartilhem com mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho